Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Mobley referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos comparar primeiro a base anual, depois base trimestral e por fim os nove meses e mais algumas observações em relação à evolução da ação. Mas só de olhar aqui a gente já vê que a situação não está boa, né? Vamos entender por que que não está boa. A Mobley aqui no 3T22, terceiro trimestre de 2022, estava com uma margem EBITDA ajustada de menos 3,1%. Agora caiu mais, piorou um pouco mais, foi para menos 4,5%, uma evolução negativa de 1,5 pontos percentuais. A margem bruta passou de 39,8% para 42,8%. Aqui houve um ganho de 2,9 pontos percentuais e a margem líquida saiu de menos 12% para menos 19,6%, uma piora aí, né? Menos 7,6 pontos percentuais. Já a receita líquida, houve uma queda que passou de 159,6 para 123,8%, uma queda de 22,4%. Então isso aí já é um fator que justifica a ação desabou no pregão de hoje, vamos observar mais adiante. Porém, queda de receita tanto aqui na base anual quanto na base trimestral é algo que o mercado aí não costuma receber de forma muito positiva, ainda mais com prejuízo. O mercado de receita com prejuízo líquido aqui no lucro, ao invés de lucro, apresenta um prejuízo líquido. É uma combinação aí perfeita para derrubar as ações. O lucro bruto passou de 63,5 mil para 52,9, uma queda aqui de 16,8%. Já o EBITDA ajustado passou de menos 4,9 mil para menos 5,6, uma pior aqui também. Já o prejuízo líquido passou de menos 19,2 mil para menos 24,2, uma pior aqui também de 5 mil negativo. Então, base anual, os resultados não foram bons, vamos ver a base trimestral. 2T23, trimestre anterior contra o 3T23. A margem do EBITDA ajustado passou de menos 3,8% para menos 4,5, uma queda de 0,7 ponto percentual. Margem bruta de 43,8 para 42,8, uma queda aqui de 1 ou 1,1 ponto percentual, aqui de acordo com a fórmula. E a margem líquida passou de menos 13,4 para menos 19,6, uma perda de 6,2 pontos percentuais. Receita líquida passou de 128 mil para 123,8, uma queda de 3,4%. Lucro bruto, 56,1 para 52,9, queda de 5,8%. EBITDA ajustado passou de menos 4,900 para menos 5,600 e o prejuízo passou de menos 17 mil para menos 24. Então, a gente também vê piora aqui na base trimestral. Então, vamos observar os nove meses agora. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para o vídeo. Obrigado e vamos continuar. A margem EBITDA ajustada nos nove meses 2022, de janeiro até setembro, passou de menos 5,4% para menos 2,6%. Houve uma variação positiva, menos negativo, 2,8 pontos percentuais. Margem bruta passou de 39% para 43,4, uma variação positiva de 4,4 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 15,8 para menos 16, uma leve variação negativa de 0,2 pp. Já a receita líquida passou de 461,3 mil nos nove meses de 2022, janeiro até setembro, para 398,7 nos nove meses de 2023, uma queda de 13,6%. Lucro bruto passou de 179,8 mil para 172,8, queda de 3,9%. EBITDA ajustado, menos 24,9 para menos 10,5. Houve uma melhora aqui na queda, ficou menos negativo e o prejuízo passou de menos 72,9 mil para menos 63,9. Também uma leve melhora aqui, porém ainda bastante negativo. Até mais considerando aqui receita líquida, últimos 12 meses, menos 574 mil. A gente observa aqui o prejuízo líquido nos últimos 12 meses, menos 80 mil, menos 80,8. Então a gente observa aqui, houve uma melhora do prejuízo, menos negativo, porém ainda está bem elevado, né? Os últimos 12 meses aqui. A margem líquida, 12 meses, está negativa e menos 14,1. Já o lucro aqui, prejuízo por ação, no 3T23 ficou em menos 23 centavos. Nos últimos nove meses, 2023 está em menos 60 centavos e nos últimos 12 meses, menos 76 centavos. Valor da ação considerado aqui para os cálculos R$2,56. PL, últimos 12 meses, está negativo, menos 3,37. O PVP está 0,55, já que o valor patrimonial por ação está R$4,62. Isso quer dizer que a ação está operando com desconto. Nós estamos pagando R$2,56 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$4,62. Por isso que o PVP está 0,55. R$4,62 vezes 0,55, R$2,56 está com desconto. Porém, é sempre importante observar, só porque está com desconto, nem sempre é um bom negócio, né? A gente tem que entender, entender, ah, está descontado, vou comprar ou não. Procure entender aí os riscos, né? De entrar numa operação dessa, por exemplo, com uma empresa que não tem dado lucro há um bom tempo, infelizmente, gosto muito da empresa, espero que ela se recupere, mas nós temos que ser bem racionais aqui, né? O mais racional possível. Já o número de ações aqui, do 2T23 para o 3T23 permaneceu o mesmo, não houve alteração. valor de mercado R$272,6 mil, não há dividendos nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo e a empresa está com prejuízo acumulado. Então, agora uma pergunta interessante, né? A empresa teve receita aqui, né? R$123,8 mil. Então, para onde é que foi? Por que que deu prejuízo, né? Eu coloquei aqui um resumão, porque eu recebi essa pergunta em alguns vídeos aí. Então, acho interessante, né? Quando tem um prejuízo, assim, muito elevado, né? Explicar, mostrar aí para onde é que foi o dinheiro. Se teve receita, o dinheiro foi para algum lugar, né? O resultado financeiro líquido não foi tão elevado, porém, está aqui, ó, resumão. Para onde foi o dinheiro? Com a receita líquida aqui, coincidentemente bateu aqui R$24,292, porém, as fórmulas são diferentes aqui, tá? Aqui eu estou aplicando a receita líquida, estou subtraindo aqui os custos de bens e serviços vendidos, as despesas operacionais e o resultado financeiro líquido. Então, acabou batendo ali o resultado. Às vezes tem algumas despesas a mais, algumas receitas a mais, só que não foi o caso aqui, tá? Então, basicamente, a receita líquida está indo aqui, R$70 mil está indo para os custos dos bens, né? Dos serviços vendidos e as despesas operacionais, menos R$76,9 mil e o resultado financeiro líquido, que apesar de baixo aqui, né? Também não contribuiu tanto para o resultado negativo, porém, também é um número aqui que está subtraindo da receita e com isso a empresa teve prejuízo, né? Vamos ver aqui bem brevemente um pouco do histórico, do valor da ação. Ela começou o ano valendo R$2,95, com o fechamento agora R$2,56, equivale a uma queda de R$0,39 por ação ou menos 13,2%. Já observando um ano atrás, ela estava R$3,05, com o fechamento agora R$2,56, uma queda de R$0,49 por ação ou menos 16,1%. A gente consegue observar isso aqui pelo gráfico. Ela começou o ano aqui, ok? Bem aqui, R$2,95, bem próximo aí, né? Chegou a bater hoje aí no vai e vem da operação do dia, mas está bem ali no meio. Teve baixa aqui até mês de abril com a expectativa da queda da Selic. Muitas ações tiveram essa alta aqui, né? Do mês 4 em diante, R$4,05 até o mês 6, aproximadamente, 7. E aí já estabilizou, né? Embora a Selic continue caindo mais um pouco, porém os problemas na economia americana, na economia chinesa e alta inflação, taxa de juros elevadas no mundo ainda. Então isso tirou um pouco do ânimo, né? Das quedas de juros aqui do Brasil, embora já tenha acumulado uma alta bem expressiva aqui, né? Então ela está caindo aqui bastante neste pregão, menos 33%, mas basicamente ela está voltando a valer o que estava valendo no começo do ano, né? Então a situação da Moble aqui desde o IPO, bem complicada. E foi um péssimo momento aqui, na verdade, para o IPO, né? Porque a taxa de juros começou a aumentar aproximadamente aqui, no meio do ano 2021. Então muitas empresas tiveram o IPO ali naquela época, elas acabaram tendo uma performance muito ruim, né? Infelizmente. Mas estamos na torcida para a recuperação da Moble, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a ela. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos, a todas e até a próxima.